A aposentada de 75 anos foi roubada e em seguida estuprada no bairro da Manga. Olha o absurdo, a vítima foi dominada por dois rapazes e as informações você confere com o repórter José Porto. Um dos casos mais absurdos durante essa semana está sendo atendido pelo pronto-socorro de Varzegrande. Uma senhora de 75 anos, uma idosa, moradora do bairro da Manga, aqui em Varzegrande, acabou sendo vítima de uma violência brutal. Um crime que choca e traumatiza qualquer mulher. Ela foi estuprada, violentada no bairro e depois socorrida e deu entrada aqui no pronto-socorro de Varzegrande. Claro que nós não vamos divulgar o nome dessa senhora, mas a situação dela seria bastante grave e as informações é de que ela seria submetida a uma cirurgia. Estava aguardando um momento para fazer aí alguns procedimentos cirúrgicos. O caso está sendo acompanhado pela delegacia da mulher no bairro Cristo Rei. Parece que o suspeito de cometer aí essa atrocidade, essa aberração, ainda está solta. Não foi preso. E a polícia está, por favor, acompanhando. Agora a preocupação é quanto ao estado de saúde dessa senhora, que ficou bastante ferida aí depois dessa situação toda. Agora, não dá para imaginar como que pode, em um maníaco, uma situação dessa, acabar agredindo uma senhora nessas condições. O que é pior, né? Violentando sexualmente uma senhora de 75 anos, uma idosa. E a polícia também está tentando aí localizar esse suspeito. Uma situação complicada no bairro da Manga. Porque, infelizmente, existem algumas áreas do bairro ali que tem ainda uma influência muito grande por parte dos afros de drogas. Tem a questão dos roubos, vários fatores da violência. E agora, uma senhora de 75 anos, uma idosa, vítima dessa violência brutal, está internada aqui no pronto-socorro de Varzagrande, em estado grave. Porque foi violentada, estuprada, por um maníaco, um louco. E a polícia não revelou muitos detalhes quanto a isso, se ter invadido a casa dela, como que foi a situação. Mas o caso está sendo acompanhado aí pela delegacia da mulher. E a situação da vítima é lamentável e preocupante no pronto-socorro da Varzagrande. Com as imagens do Helder Gomes, o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neres.